Neste domingo, temperatura máxima apresenta a Vuga das Galinhas. Nenhuma galinha foge da granja, gostou ele. Elas só pensam em escapar desse terrível lugar. Nós temos que sair daqui. Ainda mais agora que a dona da granja resolveu fabricar tortas e faturar milhões. Você vai virar torta! Mas para conquistar a liberdade, elas vão botar as penas para trabalhar. Solta! Mata as guardas! A Fuga das Galinhas, um grande sucesso do cinema. Uma aventura inédita neste domingo, 3 da tarde, em temperatura máxima.